Música Boas pessoal, sem ser cálidos estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft com o Wolf Olá Oh filho da mãe Estava gravando o caso Olha só dois casos O que é dois casos? Nossa imagino O que é que tu estás ai a pensar já? O que é que foi? O que? Oi Oi, tudo bem? É muito engraçado Era bem difícil poder ter as cabeças das outras pessoas também na mão Era bem fixe Tipo poder escolher a cabeça que tu queres usar Deixa cá ver se dá Não dá Não dá Fogo meu Era bem da fixe meu Eu poder colocar na minha mão a cabeça de qualquer player que eu quisesse Mas bem pessoal Como vocês estão a ver no título Nós estamos aqui para fazer um videozinho de um novo minigame Que se chama Desenhando no Minecraft É um minigame novo de desenho, de construção Que tenho a certeza que vocês vão curtir para caraças E o minigame em si chama-se Pixel Painters É um minigame aqui de novo do Hypixel Nossa que é um nome, bosta de nome É um nome meio podre mesmo Mas pronto, ok É, vai desenhando mesmo O minigame consiste em que pessoal? Nós vamos entrar numa sala Com acho que são para aí 12 ou 24 players Vamos ter de desenhar numa parede mesmo Vamos ter de escolher as nossas cores e etc Com pincéis e etc Vamos ter de desenhar Aquilo que nos mandarem desenhar não é com blocos Não é construir com blocos como o Bill Battle Vamos ter que só desenhar E aquele que fizer o melhor desenho depois por meio de votações Aquele que fizer o melhor desenho é o vencedor Pronto, é isso E tem tema igual ao Bill in Battle também Sim, tem tema Ou seja tipo acaba por vos dar uma palavra e tal E vocês tem que desenhar Pronto Ou seja eu vou ganhar Só que o tempo é mais reduzido Acho que são 3 minutos e meio ou 4 minutos no máximo Para fazer o desenho Então vamos fazer umas duas partidas aqui Tá? Tá bom? E eu vou ganhar as duas Deves ganhar, deves ganhar Filha também Bora lá então pessoal Bora Ora bem pessoal Estamos então aqui de volta Já estamos então aqui no lobby E olhem só que lobby louco Olha ali o nome Pixel Painters O nome toma bosta né? Mas tudo bem Ah podia ser desenhado no Minecraft mesmo Podia ser desenhado no Minecraft Ou então desenhe os pixels Ou Wolf Ou ser caso Ou ser caso Era mais bonito que o Wolf mesmo Ou louco Fiquei travado Ah voltou Ok Olhem só pessoal A série que vamos ter que fazer um jardim Vamos ter que fazer um jardim pessoal Pronto Bora lá fazer o jardim Estás preparado Wolf? Como que desenha? Eu não faço ideia de como é que se escolhe as cores Espera ai Nossa Isto serve para explodir com o desenho todo Isto é um quadrado Que louco tio Que louco tio Que louco tio Oh Oh as palavras Pera ai eu preciso do verde Calma Preciso aqui do verde Nossa como que vou pintar tudo? Preciso de um verde Pica color Vou desenhar aqui Já está Fez a... Fez a... Linha Esta porcaria não fez a linha meu Ai com o botão direito eu acho Ok Pronto Vamos lá Ó filho da mãe O que a gente vai fazer meu Caraca o botão está ficando bonitinho até Pera ai Calma Pera ai What the fuck Eu não estou conseguindo fazer isto? Fica clicando Fica clicando com o botão Tipo escolhe a cor Pera Não eu já escolhi a cor Eu... Eu quero Ah ok Então agora puxa-se para aqui assim Ok E... Acaba E... Acaba Ae Aprendi eu acho Yeah Está conseguindo? Eu acho Nossa o negócio está feio mano Feio aqui Mano essa música tocando Mano esta música está muito chata meu Eu não sei construir pessoal Que posto é esta? Mano não tem marrom aqui não velho Ô louco tio cadê o marrom irmão? Meu Deus do céu Ô consegui Viva Eu não sei como é que eu fiz isto mas ok consegui Pronto Agora deixa eu fazer aqui com isto Deixa eu fazer aqui Não pera não vou colocar com isto Calma Ô louco tio Dois minutos Dois minutos não é possível Dois minutos não é possível meu Dois minutos não é possível Pera calma Eu estou a tentar fazer um jardim Eu estou a tentar fazer o jardim meu Estou a tentar fazer o jardim Calma Preciso aqui de uma cor assim vermelha Fazer assim uma florzinha Mano o meu não está feio falar para você mano Preciso fazer uma florzinha aqui Assim Só está feio? O meu está horrível Mas ok Assim Vai Filha da mãe Pera ai Agora vamos colocar Nossa é meio complicado né velho Isto Ok Assim É complicado meu É muito complicado este minigame What the fuck pessoal Que minigame é este? Assim E assim Pronto Agora aqui assim E aqui assim E assim Oh Oh Estou a fazer umas florzinhas bonitas meu Não é por nada Mas eu estou a ficar OP já Como que você está fazendo flor? Mano estou a desenhar Sei lá Mano 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 Você tem Demente Desenho Mano você desenha e fala ao mesmo tempo É desenha e fala mano 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 O tempo está a acabar mano Não estou a gostar da brincadeira meu Ainda preciso pintar o céu Ainda preciso pintar o céu meu Pera ai calma Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Aeee consegui Pera agora o sol Agora o sol Pera aqui assim E agora faz aqui Mano você está ligado aqueles desenhos de criança Que eles fazem para passarem no Tipo com um vezinho Eu fiz mesmo Aham Está igualzinho meu O meu está igual Pera ai Calma Pronto tem 3 votos 3 votos Vai ganhar o meu Vai ganhar o meu O meu tem que passar Vai eliminando daí Eliminou sim sim O teu onde está Não foi ainda E olha Vai ser semifinais Uma coisa assim de gênero Daqui a pouco Ou este aqui de baixo está muito bonito meu É gostei Curtei É do demais Ah esse daqui Ah esse daqui Ah esse daqui Está bué feio meu Ah meu 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 O teu deve ser a seguir já Ai Ae Que louco Pera, mas estão a votar num bué feio, meu? É, mano. O que é num bué feio, mano? Aí, a fosta é eliminada. Oh, oh, vou votar neste, obviamente. O do RoboPook tá bué horrível, meu. É, o cara me eliminou. Vou votar neste cara também. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá ver. Agora é a minha semifinal. Não, ainda não é. Ainda não é. Vou votar neste. Eu gostei mais deste. What? Mas aquele não tem nada a ver com o jardim, meu. Este é mais bonito. Tem um milho ali. Tem só um milho, meu. Não tem nada a ver com o jardim. Isso é uma plantação. Aí, eu fui eliminado. Oi? Eu fui eliminado. Esta é a final. Eu acho. É, esta é a final. Eu fui eliminado e eu não sabia. Aí, há gandas lixados, meu. O milho ganhou. Há gandas lixados. O milho ganhou, meu. E eu não votei uma única vez nesse milho, porque esse milho tá horrível. O milho ganhou. Feio. Filho da mãe. Eu não consegui nem chegar a escrever. Ah, vão se lixar, meu. Que feio. Que construção horrível. O milho ganhou. Gando da milhão aí. Feio, meu. Parecia que estava podre já. Estava a cair da plantação já. Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Nós vamos então entrar aqui noutra partida e já voltamos. Até já. Bem, pessoal. Vamos então começar aqui mais uma partida. E qual vai ser o tema? Qual vai ser? Tchananã. É Hulk. Vamos ter que fazer o Hulk. Meu Deus do céu. Já vou fazer o Hulkásio, né? Óbvio. Ah, cara. Não me ferra. Tá esta rira do meu Hulkásio? Não me ferra, vai. Ah, ganda lixado. Vou fazer o Hulkásio mesmo. Como que eu pego a borracha? A borracha? Clicas com o botão esquerdo. Vou pegar as... O que é que foi? Ela apagou tudo. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Você tem demêncio. Não, não, não. Pera, pera. Eu tive uma ideia melhor. Eu tive uma ideia melhor aqui. Vou utilizar isto. Vamos colocar aqui. E vamos agora arrastar para aqui. E fazemos assim. Eu já aprendi, pessoal. Eu já aprendi, pessoal. Apoio. É aprendido. Já aprendi. Agora vamos colocar aqui assim. Vamos colocar aqui assim. E vamos fazer assim. Não, enganei. Filha da mãe. É assim. Era. Coloca aqui assim. Ô louco, tio. Ô louco, tio. Ô louco, tio. Mano, é bem complicado. Tá muito... O meu tá ficando OP. O meu tá ficando OP, meu. Sério. O meu tá muito fixe, meu. Mano, eu aprendi como pinta já, sabia? Já aprendeste como pinta? É só ficar segurando e encarcar na linha. É óbvio. Não sabias isso ainda? Não. Meu Deus, sério. Meu Deus, o quê, português? Meu Deus, Wolf. Tem como desenhar em cima de uma cor, será? Sei lá, meu. Peraí, como é que eu faço undo? Eu quero voltar para trás. Isso, aqui. Pronto. Exatamente. Consegui voltar. Perfeito. Voltar o quê? Queria voltar atrás, porque tinha feito cagado. Na minha construção. Quando você não faz? Ô filho da mãe! Quando você não faz, filha da mãe? Cala-te. Aqui, cala-te e faz. Não é para dizer isso. Aí. Coloca aqui o cabelo. Coloca o cabelo. Mano, se você fizer novo caso, eu juro que eu não vou voltar em você. Por quê? Eu juro que eu não vou voltar em você. Por quê? Mas o meu tá ficando é fiche, meu. Porque é o Rucaso. Mas tá ficando é fiche. Não, o Rucaso não vote. Min não votar em Rucaso. Mas por quê? Min não votar em Rucaso. Caraças, que chato. Ganda lixado. Ganda lixado. Peraí, eu preciso de colocar aqui assim agora. Assim. Como que você vai fazer a perna, a cabeça dele? Ah, já fiz a cabeça. Eu não fiz. Não fiz esta? Por que que não fizeste? Eu nem sei como que eu vou fazer, na moral. Vou colocar esta aqui assim, mais amarulada. Mano, que música chata. Vai estar mexendo uma boca. A música tá chata pra caraças, isso é verdade. Isso sim é verdade, meu. Isso sim é verdade. A música chateia pra caraças, meu. Ainda mais quem tá a tentar ficar concentrado pra construir. Era. Assim. Tás-te a rir? Tás-te a rir da tua construção, né? Mano, eu não sei como é que fazem pra construir esta... Pra fazer estes minigames, meu. É bué. Isto deve ser bué complicado, meu. Deve ser programado pra caramba. É sim, mas tá muito OP, meu. O minigame tá muito divertido, pessoal. Eu espero então que vocês estejam-se a divertir aqui com este minigame, pessoal. A sério. E o meu Hulk tá a ficar muito louco, meu. Sério. Muito louco. O meu Hulk tá muito lindo, meu. Nossa, e o meu Hulk que OP, meu. O Hulk tá ficando muito lindo, meu. É, lindo da força. Tá, tá lindo mesmo. Tá lindo, mano. Tá lindo. Não... Ah, jamais, cara. Ok. Tem um pincel pra pintar ali em cima. Ah, mentira que tu não tá... Oh, o Hulk. Oh, o Hulk. Oh, o Hulk. Pelo amor de Deus, o Hulk. Oh, o Hulk. O meu ficou muito fixe, meu. Não é por nada. Vai ver. Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Volta, volta, volta. Ficou muito OP, mano. O meu ficou muito OP, mano. Volta, volta. Olha o que eu votei. Volta. Olha o que eu votei. Não, não, não. Não, o de baixo vai ganhar. Não. O de baixo vai ganhar. Não. Perdi. Eu votei na bolinha. Filho da mãe, meu. Ah, vou votar neste aqui de baixo. O de baixo tá muito fixe. É, vou votar doido. Mano, fui eliminado, meu. O meu tinha ficado bem bonito. Oh, este aqui de baixo tá muito OP. Como que eles fazem isso, mano? Sei lá, mas tá muito OP. Esse é o que vai ganhar de certeza, meu. Tá muito OP. Olha os músculos, viu, cara. Mano, não é possível, meu. Mano, você desenha no Minecraft. Isto assim não dá tempo nem sequer de ver no Google, meu. Oh, meu. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou votar em ti porque és tu, né? O que é isso? Oh, tu ganhei! Vamos! Vamos! Mano, what the fuck? Vais ganhar, mano! Ih, qual é que eu voto? Vou votar neste, meu. Este aqui tá muito fixe. Mano, se eu ganhar, vou dar um grito. Caraças! Não, este vai ganhar de certeza, meu. Este vai ganhar de certeza. O meu vai ganhar, mano. Caraças. Isto é a semifinal, pessoal. Semifinal. Vai, Wolf, Wolf, Wolf. Toda a gente a votar no Wolf. Todos a votar no Wolf. Não! Não, não, não. Wolfão. Vai ser eliminado, Wolfão. Tchau, Wolf. Já ganhou. É óbvio que ganhou. Pelo amor de Deus, meu. É que ficou muito a pé, meu. Não dá nem tempo de fazer uma construção dessas. Google. Ganhou o Google. Yeah! Eu tô bem triste. O que ficou muito bonito? GG Google. GG Google. Não, mas tinha ficado muito bonito, cara. Ah, mano. Ficou muito fixe, meu. A sério. Curti pra caraças este minigame. A sério. Se vocês gostaram, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem e comentem. Este minigame ficou muito fixe. Não se esqueçam de dizer nos comentários. Se vocês querem que eu traga mais este minigame aqui ao canal. Com o pessoal todo. E vem aqui pro lobby. Tô no lobby 30. Pro lobby 30. Não. Sim. Sim. Não consigo nem ir pro lobby 30. Ok, já fui pro lobby 30. Podinho amassado. Oh, fomos eliminados logo de início, mano. Ah, mano. O meu Hulk ficou muito apê, cara. E o teu Hulk ainda chegou a semifinal. Como é que o teu chegou a semifinal e o meu não? Muito ruim. Mano, como é que o teu chegou a semifinal e o meu foi eliminado logo, meu? Porque era meu, né, cara? Pelo amor de Deus, meu. Mano, eu gostaria do sistema de votação, juro. É, ficou muito afixo, ficou muito afixo mesmo. Semifinal e final e cara, às vezes tá muito afixo mesmo. Não é pra escolher logo de início quem é o vencedor e não sei o quê. Tá muito afixo. Então é isso, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, favoritem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não se esqueçam de dizer nos comentários se querem mais este minigame aqui no canal. E até a próxima. Fica em paz!